E aí E aí E aí E aí E aí E aí Senhora Fogo E aí Bom dia pessoal começando aqui mais um dia desafios de águia é deadline Ageratos colidos O Agerato ouvido já está no canal do YouTube Aparência de cavalo alterada Cobras esfoladas Inimigos não jogáveis laçada a cavalo Jogadores mortos com armas de arremesso em eventos Missões concluídas para Sadie Adler E Tatu ETs esfolados O seu Willi aqui Já vamos para Coulter E aí 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 o senhor Elvis já vem direto para a missão bom dia guri E aí 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 A barbaridade E aí 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 Essas meninas maravilhosas. Estou bem, Silno. João, obrigado por perguntar. Vamos fazer a palhaçadinha. A palhaçadinha. Viu? O Elvis, hoje o seu Willy viu porque eu reclamo no jacaré. Não, o seu Willy viu hoje, por que eu não gosto de fazer jacaré? É, o jacaré lendário. Os caras querem me matar, não tem. Pergunte o Willy, você vê. Ele cedou o Teca, aí eu fui lá pegar a amostra, tirar uma foto. Aí ele acordou o Teca, veio do Teca ir lá pegar ele. Não, correu atrás de quem? Ele é atrás de mim. E veio para me matar. Daí eu tive que cedar ele de novo. Ele veio até... Aquele listrado que eu fui fazer na Harry, talvez. Eu podia ir até, acabando de murchar, ele foi atrás. Ele veio atrás. Vou pegar. Eu não sei o que o jacaré tem contra mim, mas... Eu tenho medo deles, cara. Sozinho. Você tem a carne macia, caramba, Jô. Caramba. Eu peguei a raposa aqui, olha o que eu vim fazer. Eu já sabia na... Na conta do sorteio. Lotado, não. Pior que lotado, gente, cara. Spawnou? Eu já estava na lança, eu sou um minuto. Olha a primeira vez que eu vejo essa B aqui. Ah, vamos caçar. Eu vou de caçar. Ok. Você pode me ajudar com isso? Deve ser claro. Eu espero. Caça disso. Tá feio? Bom dia, minha filha. Como é que você está? Vá ao lago do Caim. Não é Caim, é carninho. Cair. Quer ver que é jacaré? Não é jacaré, não. Tudo bem, graças a Deus. Ah, por que é? O que eu ia fazer? O que é isso? O capôzinho? O que é isso? Ah, não. E lobos. Lobos demais, lobos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vai fazer isso. Vai sim. Fechar o Lúcio para o Matai. Aula inspecionou uma pista. Não, vamos solar. Vamos solar, que é melhor. Ah, sim. Vestiga o barulho. A boca é pertinho, né? Eu gosto mais dessas missões de castro aqui. Principalmente no modo livre. Não tem como ninguém atrapalhar. É não, não tem como ninguém atrapalhar. Pode levar. Já está aí mesmo. Pega aí, põe lá. Carvalho ali. Entrega lá. Preciso esperar parar tempo, nada. Vai, o palmo, cheia, né? Vai, o palmo, cheia, né? Carroça. Carroça. A mochina daqui a pouco fica pronto. Não, mas você ficou na sessão particular? Ah, na Libra mesmo? Ninguém estava portuguesa? Ah, não, não tem cana. Ah, não tem, né? Você não leu na entrelinha do contrato, que não dá para devolver. É sem devolução. Ó, pessoal, aqui spawnam um tatu à noite. A gente vai dar uma olhada lá agora. Obrigado, Elvis. Ah, que pena. Ele falou que ele é doido por você. Ele é maluquio de pedro por você, ele está falando aqui. Não. Eu tô atrás do Tatu Não Aí, tá chovendo pra valer Ah, é que ele é assim mesmo Meio crianção Mas ele é romântico Ele falou que ia Se perder nos seus olhos E se encontrar nos seus abraços Ele é romântico pra caramba Ele não vê a hora Se encontrar Valeu, Rockstar Chuva para atrapalhar o spawn Não, chuva é a benção Mas não no game, né, tio Ó, spawnzinho do Tatu Marciano, como diz o seu Willy Tatuete Estação Mads Rosemaria Olha lá, seu amigo Seu amigo Rosemaria Seu amigo Não, não, não O que é isso? Apontou, já fechou o desafio, obrigado, João da Mata cumprimentando o Rai Maria, jipe de três marchas. Como assim, gente? Para frente, do lado de Rai. Três marchas para frente, do lado de Rai. O povo disse que o amor deixa a pessoa boba. É bobo mesmo, né? Não lembrou da Rai? Não lembrou da Rai. Vai lá! Saioba! Bom trabalho! Cuidado com o Zorro! E tome muito cuidado com o Saci Albino. Eu tenho dó do Saci Albino, sabia? Ele sofre bullying dos outros, por ele ser Albino. Olha pessoal, aqui spawna uma cobra e a gente vai ver se pega outra. Cadê? É outra... É outra... É outra... Aqui, ó. Não. Todo dia fresquinho. Quentinho. Não tem como... É... Não tem como você ficar caçando o vídeo lá sem ter um computador bom para você fazer uma delícia montar. Então, põe onde que ela está lá. Não custa nada, rapidinho. De vez em quando que aparece uns... uns jacaré atrapalhados. uns jacaré atrapalhados? Mas... Mas, ó... O meu, eu tenho um a Gerato. Os dois estão perto lá. Com certeza Tá lá Tá lá Tá na playlist aí junto Ele tá na playlist Tá, já fiz novo Fiquei novo Pra jurar tu não tinha ainda Sempre que tiver planta pra coletar Pode ter certeza que vai estar lá o vídeo Agradecemos De coração Nós e a equipe toda Do canal Obrigado Não, ainda tem que falar Esqueci, cara Agora não dá pra contar Não, mano Não, cara Bully Eu que agradeço E equipe parou Certeza que precisa de Pele Pena Estão Bulinando Cé E tem na outra conta Eu tava esperando Tentar depois que Acabar live A gente troca de conta Pra vender Ele quer ir trabalhar, né? Tem O jogo Ele abre um leque De opções É Eu tava comentando Com o seu Ibi de manhã Ele é Rockstar Quer ganhar dinheiro Com o jogo Para com esse negócio De querer vender ouro Isso aí não vira Põe aí A capota Da carrocinha Pra você pôr A pelagem Do cavalo Com outras cores Venda tudo no dinheiro Venda baratinha Põe aí Põe aí Dez reais Cinco reais Quantos milhares De jogadores Tem que vai acabar Comprando E coisa que não Afeta a game frame Do jogo É Quer dizer que você Não queria pôr Uma capotinha Na carroça De venda Lá Igual Que tem Fica legal Põe lá Cinco reais Uma capotinha Dessa Quantas pessoas Vai comprar Entra dinheiro Pra Rockstar Mas eu não sei O que que pensam Ok Sim No coração Só trocar a foto Então não tem medo De ganhar dinheiro Aqui Mas não quer Tchau 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 né 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 eu quero deixar disponível só para quem entrou não comprou o jogo no orçamento e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tô indo já e aí e não tava pegando rápido eu vim atrás da a dona surucucu mas ela não quer paunar hoje aqui ó e olha não pode ir o jogo bom dia obrigado pela presença de jogo o jogo foi você não sei que perguntou sobre o bug lá de verificar a sola para vender carroça e aí e aí e aí e o não é e se foi você foi você jogo eu fiz um um vídeo eu coloquei no canal do YouTube lá explicando direitinho como é que faz a parada ah valeu o que que fizeram e aí 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 vamos cortar o caminho para cortar caminho e aí 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 obrigado pela presença e de cá e só aquele vídeo de lá fiz para te ajudar lá viu você já viu beleza já aprendeu maravilha e aí e pelo menos acaba perturbação metal Beleza a galopeira e eu aviso vocês não escutam não posso fazer nada e eu odeio cortar caminho por causa disso imagina a gente procura ajudar só dá uma olhada se a gente acha uma cobra ali não e aí e na água agora hoje a cobra vai correr de todo mundo Ah, você tá indo lá no porto dos ladrões, já faz o... já pegou a giratola aí. Ah é, você fez a questão de quebrar minha carroça aí né. Não tem motorista melhor que eu nesse jogo, quando eu tô... Não quis seguir o caminho, você não quis seguir a Dorothy, siga a estrada de tijolos amarelos, você não quis. Ai meu Deus. A venda foi cancelada por um post. Bom dia. Bom dia. O que você está indo? Tchau. Ah. Achamos a nossa amiga. Vai tá barra aí que eu tô indo pro campo agora. Tô indo aí. Já. Ah, mas eu tô indo aí. Segura aí, segura aí. Segura aí tio. Aí ela estiver chegando perto lá, você entrega a carroça e pega o cavalo pra você laçar inimigos. Tá vendo? Ah, eu já estou aqui pronto e apostos. Faltou mais difícil agora que é trocar aparência do cavalo. Não sei, eu tô até com medo de não dar tempo. E até o estábulo pra trocar aparência do cavalo. É duro. Tá. Ah. Chorel. Dinheiro que gasta né? Puta que pariu. Toma um suco aí. Não. Não pode abandonar não. Agora mandou pertinho É outro lugarzinho terrível Não, mas o jogo tem esse problema Eu sei que tá largado Largado e pelado Eu já volto aí pessoal, só um minuto Eu já volto aí Eu já volto aí Eu já volto aí Eu já volto aí Obrigado pelo jovem Olha só É a geral Pegou É só brincadeira Pega uma água pra mim amor, por favor Bem 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 no vão da orelha Pau Pau Veinha tá surdo também Olha o seu willy Ele anda vagando pelo mapa Um inimigo Um inimigo Não aceitamos devolução A reclamação A reclamação A reclamação A reclamação era com 24 horas E a briga E a briga vai ser lá E a briga vai ser lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tá escrito ali A única coisa que dá medo É o tempo Infelizmente Infelizmente É imparável Tem muita gente Tem muita gente Tem muita gente Tem muita gente que tem medo de muita coisa Mas o tempo é o pior inimigo da gente A gente devia nascer velho e ficando novo né Até sumir Olha o seu willy Pensou o senhor nascia com 80 anos e ia voltando A ser criança Tem outra roupa Tem outra? Tem outra carroça? Tem a Nayil que tá lá pra vender Você tem outra pacificação Sim, com certeza, 16 vale 14 cansis, pergunte para alguém, se alguém sabe que é um cansis, não sabe, não fazem nem ideia do que é um cansis, vai agora, pela linha aí, a linha reta aí, não perde, não perde, não perde, não perde, sim, mas só usar fralda, a cabeça não adianta nada, aí não vale, eu usei fralda por um mês no hospital, mais de um mês, um mês só em coma, depois mais um mês e meio, mais internando, ainda brincava com as enfermeiras, e ainda por causa da trachotomia não podia falar, Ah, tava uma criancinha, bebezinho recém-nascido, cuti 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 É, chama o cavalo, seu Elvis, lá com os caras, hein? Cadê esse cara? Quem morreu? Que isso? Caramba, os caras não acabam mais! Você não vai de onde? Ah, que isso? aqui dentro aí e é mais ou menos por aí metal e valeu é o vídeo o café e tem uma herança de família aqui pelo jeito é uma paradora aqui Achei um anel De ouro Tem um shine pronto Tem moonshine pronto Tem moonshine pronto O senhor está roubando os outros aí na estrada A proteção de animal lendário Aí essa é a hora de vocês irem lá tirar foto É Então vai lá Entrou na banda aí É o Willis Já Vou ver o que é que chame o senhor pra cá Saúde É pessoal O negócio é brabo Eu tenho feito minha parte Agora você deve fazer o seu Eu tenho preparado algo Supério Algo que O que foi feito E voltando por mais E eu Deve ter que estar em seu caminho Deve ter que estar em seu caminho Então Deve ter que estar em seu caminho Put the damn John down Não Na Ruz é outra Você vê pessoal A gente não para Faz uma carracinha ali Já vem buscar um shine aqui Um shine tá bom demais Tanto pra quem quer dinheiro Como para quem quer XP É assim que Funciona as coisas E daí Donaísa Como é que a senhora vai jogar com a gente Vai dar O ar da graça Oi 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 Não 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 Eu tenho amor a minha vida Eu já tive uma segunda chance Eu tenho que aproveitar ela bem Posso desperdiçar assim Tão fácil mesmo O que que não contou? A foto contou A foto contou A foto contou Eu fiz uma Eu já vi Não 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 o 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 não contou o desafio então quando que você vai dar a honra de jogar com a gente vai tirar o videogame da caixa, instalar ele começar a fazer live foi isso que eu perguntei Isa então é meio sem critério esse esse desafio aquele de bando e não tem sentido algum e às vezes você pega esse esse aleatório aí conta e tem hora que você pega e não conta encontra o o o o com certeza João tá coberto de razão agora eu console na caixa de uma criança triste E aí bom dia estamos brigando pela presença jovem Como é que você está? Seja bem-vindo a Slash. Não encontramos usuário Elvis Gameplay? Como assim? Que isso? Foi banido. Como assim? Foi banido? Como assim? Você não entende agora. Explique-nos. Se fosse banido, você não estava falando no chat, hein? Eu? não pode não já Ah, depois eu caço o coruja, eu não vou ficar perdendo tempo com isso aqui. Ó, tem um reabastecimento aqui, alguém quer? Tem cinco minutos. Aqui é nas costas da Harit, onde você está? Vou esperar você aqui então, aí a gente já puxa. A, B, Cinto. Trocar de cavalo? Cavalo, suscavalo, meia-noite, Storm, Duque, bairro, Lady, Dornado, Kelly. Vamos usar o Silver. É do Zorro. Dornado é o cavalo do Zorro. Os dois cavalos, os dois árbores meus tem o nome do cavalo do Zorro. E, honestamente, você ainda é meu pai, mas eu gosto de pensar que sempre tivemos uma hierarquia bem fina, certo? Certo. Então, você poderia pegar mais suprimentos de preservação para mim? Eu só saquei de novo. Eu só saquei de novo. Eu só saquei de novo. Eu sou os membros. Mais um arco. Então, você sabe ai, ai, ai. deixa o bruce willis saber disso, mata nós tudo eu que dá para prestar atenção em outra coisa ué vamos cavalo meu deus o cavalo atolou aqui agora deu casé o cavalo plantou na ponta aqui rapaz e aí 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 o cavaleiro solitário e aí 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 Tá com medo de alguma coisa. Boa Slash! É você, viu? Vai dar coberto. Mas é que eu falo, né, se o pessoal fala, ah, por... É... nada. É propriedade para comprar aqui, não para nem no acampamento rapaz. Não tem nem nórdica. Não para nem no acampamento. Não para nem no acampamento. Valeu. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Não para nem no acampamento rapaz. Não para nem no acampamento rapaz. Não para nem no acampamento rapaz. Não para nem no acampamento rapaz.